Atenção Cabeça Jacinta em quarto Impostor Máster em quinto Onda primeira para a segunda metade da reta oposta E no trem de luxo E My Company tem cabeça e pescoço lá por fora Logan Action, não lhe atrego em segundo Vários corpos, ovo de rembo em terceiro Cabeça Jacinta em quarto Impostor Máster em quinto Onda para o final da reta oposta O ponteiro é o número 2 por dentro Em My Company Com Jorge Ricardo Up Ele mantém meio coro, privada Logan Action em segundo Tiraram 10, 12 corpos em terceiro Jacinta por junto aos paus Over the Rambo agarrado em quarto Impostor Máster com a lanterna na mão Entraram pela grande curvinho Com My Company Segue botando Mantém meio coro de vantagem Logan Action em segundo Vão cruzando a seta dos 900 Do vencedor em My Company Um coro inteiro Logan Action em segundo Vários e vários corpos de vantagem Over the Rambo Jacinta lutam pela terceira Vão se aproximando da curva de chegada É o terceiro par do programa Jockey Club Brasileiro Contornam a curva de chegada E entram pela reta final Em My Company E Logan Action já balançados Vão lutando pela primeira Com Over the Rambo Over the Rambo avança aqui para fora Na ponta em My Company Mantém cabeça, pescoço, meio coro Por vantagem Logan Action em segundo Com Over the Rambo Vem de bico branco Avança por fora Vai tentar a segunda colocação Esse traz muita ação Mas o In My Company Resiste lá por dentro Mantém dois e três Over the Rambo Carrega por fora Vem tentar a primeira colocação Vai dominar Dominou Cabeça e pescoço De vantagem Lá por dentro Em My Company Segundo na ponta Over the Rambo Sacou a cabeça Pescoço, meio coro Por cruzão A Faixa Venal Over the Rambo In My Company Logan Action Impostor Mastra Chegando agora Jacinta Foi este o resultado Do terceiro páreo Que acaba de ser disputado No Hipódromo da Gávea E aí вин